Tá cansado do delivery de pizza? Querendo uma receita maravilhosa pra fazer em casa? Então vem comigo que eu vou te ensinar hoje, gente, a fazer a melhor pizza de todas. E mais, ela é totalmente sem glúten. Feita com a Mixturi, que é a farinha à base de mandioca da Amafil, totalmente sem glúten e ideal pra substituir todas as suas receitas que vão à tradicional farinha de trigo. Ficou curioso, né? Então vamos juntos! Em uma bacia, misture a farinha sem glúten. Mixturi Amafil, o sal Amafil, o fermento e o açúcar. Faça uma covinha no centro da bacia e coloque o ovo, a água e o óleo. Misture bem com as mãos. Abra a massa com as pontas dos dedos em uma forma de 34 cm de diâmetro. Cubra com um plástico e deixe crescer por 20 minutos. Faça furos com um garfo e leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus até que comece a dourar. Retire do forno e coloque o recheio conforme sua preferência. Agora volte a pizza montada para o forno até derreter o queijo. Hum, prontinha, cheirosa. E olha gente, essa massa que fininha. E mais, aí você pode aproveitar que você vai fazer essa pizza em casa, pega aqueles recheios que tem na geladeira e faz de acordo com o seu gosto. Agora é o seguinte, chegou a minha hora de experimentar, mas antes de eu te dar tchau para esse momento sublime, eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal, porque toda semana tem receita nova para você.